Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Está de volta o seu programa Filosofando, que hoje volta a sua atenção à Revista Espírita de Kardec, ano 1866. Falamos do artigo que abre essa revista, As Mulheres Têm Alma? O que você achou desse tema? Deixe sua opinião, faça sugestões. Utilize o site da tvmundomaior.com.br ou facebook.com.br. Professora Sônia, nós podemos dizer que atualmente a mulher já se livrou desse estigma de inferioridade em relação ao homem? Então, Márcia, a pergunta de Kardec é uma pergunta bastante interessante. Ele vai colocar em julgamento os conceitos que nós temos, que todos nós, tanto da geração dele quanto a nossa, tem sobre a mulher. Ou seja, qual é a posição que ela ocupa? O que nós pensamos sobre ela? O que nós, mulheres, pensamos sobre nós mesmos? Os pensadores antigos, cada um deles tinha uma ideia acerca da posição da mulher e até a definição do papel dela. Pitágoras dizia que a mulher era a oriunda das trevas. Olha só, um filósofo tão eloquente como Pitágoras. E o que é mais interessante é que Pitágoras foi educado por uma mulher, que era filósofa. A sua esposa também era uma pensadora, suas filhas igualmente. Platão já detinha um pensamento diverso. Ele dizia que as mulheres eram tão capazes de administrar quanto o homem, pois para ele quem governa tinha a obrigação de gerir a cidade-estado. Ele está aqui se referindo ao livro que ele próprio escreve, A República. Se utilizando da razão, e para Platão as mulheres detinham a mesma razão que os homens. Já o seu discípulo Aristóteles vai dizer inversamente, o contrário. Ele via a mulher como um homem não completo. Para ele, todas as características herdadas pela criança já estavam presentes no sêmen do pai, cabendo à mulher somente a função de abrigar e fazer brotar o fruto que vinha do homem. Ideia esta aceita e propagada na Idade Média. Os romanos também herdaram essas ideias, circunscrevendo a mulher romana dentro do lar. E dificilmente nós vemos algumas participações dela na sociedade romana. E se ela tinha participações, elas eram bastante obscuras. Na Grécia Antiga, nós temos a figura de Aspásia, que era o grande amor de Péricles, tendo uma função extraordinária política dentro do governo de Péricles. Mas uma coisa interessante é que, ao longo de toda a história, nós tivemos, como eu disse desde o início, esses movimentos cíclicos de ascensão das mulheres ao poder, como, por exemplo, Eleonora de Aquitânia, que foi mãe de Ricardo Coração de Leão e João da Inglaterra. Branca de Castela, que foi a mãe de São Luís IX, patrono da Sociedade Espírita de Paris. Então, esses... Ah, e não podemos esquecer de Joana d'Arc, né? Então, todas essas personagens que viveram, que tiveram uma vivência muito rica e que souberam superar os preconceitos de sua época, e, principalmente, nos tempos atuais, nós temos também mulheres que governam, como a Angela Merkel, da Alemanha, não é? E tantas outras que passaram pelos governos de seus países, dando a contribuição muito mais eloquente, muitas vezes, do que grandes líderes masculinos, não que esses também não tenham o seu valor, ao contrário. Mas ainda a gente sente que ela não se livrou, a mulher ainda não se livrou completamente desse estigma de inferioridade. As leis, por exemplo, as leis brasileiras garantem a igualdade, mas, na prática, a teoria é um pouco diferente, na verdade. Então, uma coisa é você fazer leis, né? Outra coisa é você vivê-las. O nosso país tem um grave problema com relação a isso, né? Então, os direitos são iguais, os deveres e as obrigações são completamente diferentes para homens e mulheres. Mas existe uma cultura de não considerar o papel importante que a mulher possa ter na sociedade. Então, isso é cultural. A partir do instante em que nós acreditamos que a mulher tem essa importância e ela deve ascender, sim, em todos os ramos da cultura e da sociedade. Então, nós vamos, paulatinamente, superando esse problema, não é, Márcia? Sim. Mas eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui de uma escritora chamada Regine Perrault, em que ela diz o seguinte, que a reação da mulher com relação aos seus direitos, né? Dentro da sociedade, ela chegou muito tardia, né? Mas, ao mesmo tempo, que foi agora no nosso século XX, né? Em que a mulher ocupou seu espaço um pouco mais incisivamente. Então, ela diz o seguinte, Entretanto, essa reação é muito decepcionante. Tudo se passa como se a mulher, eufórica pela ideia de ter penetrado o mundo masculino, continuasse incapaz da força da imaginação suplementar que lhe seria necessária para levar a este mundo o seu traço particular. Precisamente aquele que faz falta à nossa sociedade. Basta limitar o homem, ser julgada capaz de exercer as mesmas funções, adotar os comportamentos e até os hábitos de vestir do seu parceiro, sem mesmo se questionar sobre o que é realmente contestável e o que deveria ser contestado. Seria o caso de se perguntar se ela não está movida por uma admiração inconsciente, o que podemos considerar excessivo por um mundo masculino, que ela acredita necessário e suficiente copiar com tanta exatidão quanto possível, seja perdendo ela própria a sua identidade ou negando antecipadamente a sua originalidade. Isso é muito importante. Isso faz com que nós nos conscientizemos de que até agora, Márcia, será que nós vivenciamos a vida dentro da sociedade como realmente mulheres capazes, racionais, dotadas de autodomínio e autoconhecimento suficiente para tanto? Bem, no próximo bloco poderemos continuar com essa reflexão. Até já! Márcia 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 Márcia